Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês, primeiramente um casaca no seu coração, dia abençoado, meu amigo e minha amiga, vocês que não são inscritos aqui no nosso canal, eu peço um voto de confiança, se inscreva, se vocês não gostarem, futuramente vocês cancelam a inscrição de vocês, deixe o seu like ou o seu dislike, e por favor ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre a preparação do Vasco da Gama, jogo importante, mas um jogo decisivo, que não pode ter erro contra a equipe do Corinthians, é um jogo que sela a permanência do Vasco da Gama na Série A ou não, vamos falar aqui sobre o afastamento de alguns jogadores, o Vanderlei Luxemburgo aí, rumores que pode estar deixando o Vasco da Gama, e vamos falar também sobre a situação política do Vasco da Gama, ontem o Levenciano deu uma entrevista no canal, na torcida vascaína, e a gente vai falar muito sobre isso, perfeito? Meus amigos, com relação ao time do Vasco, o Vasco segue hoje os preparativos para a partida decisiva contra a equipe do Corinthians, e não há jeito, é vencer, o Vasco precisa vencer o Corinthians, para ainda ter chance na última rodada contra o Goiás, aqui em São Januário, situação é para lá de delicada, muito difícil, o Vasco segue naquele regime de atleta treinar no período da manhã, e depois ir diretamente para a concentração, na minha opinião, isso não resolve nada, o que resolve é salário, é grana no bolso dos atletas, hoje é dia 16 de fevereiro, e não existe previsão para pagamento de salários no Vasco da Gama, estamos próximos aí do dia 20 de fevereiro, e previsão zero para pagamento, próprio Jorge Salgado mencionou o seguinte, cofre vazio, sem planejamento, sem rumo nenhum, eles inventam aí, plano de 100 dias, de 10 dias, de 5 dias, de 2 dias, literalmente perdidos, aí, o que ocorre, alguns jogadores, que evidentemente, não estavam jogando nada, Castan, Fernando Miguel, Léo Gil e Carlinhos, são afastados do Vasco da Gama, uma situação que fez com que o técnico Vanderlei Luxemburgo não gostasse, isso não teve aval do Vanderlei Luxemburgo, certo? E pessoal, isso é individual de cada um, eu até gostaria de saber a posição de vocês, se essa afastação desses atletas deveria ser feita ou não, eu acho até que deveria sim, gostaria de saber a opinião de vocês, mas o Vanderlei Luxemburgo não gostou, todos esses atletas citados, eram titulares com o Vanderlei, e o Vanderlei tinha confiança nesses atletas, outra coisa que o Vanderlei não gostou, foi dessa situação de jogador ficar confinado, confinado em um hotel, então o Vanderlei Luxemburgo, muito desgastado com essa diretoria, o Vanderlei, que para vocês terem uma ideia, levou jogador para a pizzaria, fez churrasco e tal, o pensamento dele é outro, com relação a isso, acho que o momento deveria primeiramente, pagar salário, colocar salário em dia, e depois tomar as medidas que devem ser tomadas, afastar jogador da família, para colocar preso num hotel, num regimento militar, acho que não funciona, na minha opinião, acho que esses atletas tinham realmente que ser afastados, e gente, olha, pelo que a gente apurou, o Vanderlei dificilmente vai ficar no Vasco da Gama, o Vanderlei é muito difícil, após o campeonato brasileiro, dele ficar no Vasco da Gama, a expectativa pelo trabalho dele, era maior, internamente, dentro do Vasco da Gama, e o Vanderlei pode sim, deixar o Vasco da Gama, meus amigos, com relação, a política do Vasco da Gama, ontem foi um dia marcante, porque o Levenciano esteve no canal do Léo, lá na torcida vascaína, e trouxe a público, vários, vários assuntos, muito pertinentes, que a gente precisava ouvir, e vou falar uma coisa para vocês, o Leven mais forte do que nunca, o zelo, o carinho do público pelo Levenciano, é uma coisa fenomenal, fenomenal, e a gente ficou muito feliz, principalmente, de saber que o projeto Somamos, por mais que esses golpistas, tenham tentado minar, está firme e forte, para gerar frutos, para o Vasco da Gama, e Alexandre, dá ainda, a situação é delicada, mas dá, tem essa ação lá do seu Eloy, dos 12 sócios, onde tudo pode acontecer, aí com relação, às eleições do Vasco da Gama, segue em aberto, essa situação de que acabou, isso tudo é fake, enquanto tiver um processo, rolando na justiça, nos cabe acreditar, e ter esperança, essa é a alternativa, para o Vasco da Gama, Levenciano, e ter esperança, porque meus amigos, se a gente deixar esses caras, no poder, vocês podem ter certeza disso, é o Vasco na série B, na série C, é o Vasco sendo humilhado, achincalhado, a única coisa, que essa diretoria, merece do torcedor vascaíno, é, desprezo, não merecem, nada, da gente, fora seus golpistas, e o torcedor do Vasco, vai sim, boicotar, essa gestão, ridícula, essa gestão, que não tem nada, para oferecer, ao Vasco da Gama, vocês podem, ter certeza disso, quando eles ficarem, asfixiados, financeiramente, aí, os ratos, vão fugir, porque aí, eles não vão ter, como roubar, podem ter certeza disso, vascaíno, muito obrigado, pela sua atenção, Vasco neles, a verdade prevalecerá, e, vai da Vasco, valeu, tchau, tchau, Obrigado.